Não sei, a gente tava aqui, curtimos tudo na íntegra. Quanta energia, hein, Rony? E aí? Foi uma energia que eu nem sabia se eu tinha mais. Agora eu tô descobrindo que eu não tinha tanto. Será? Não sei, eu tô aqui. Só no dia seguinte pra saber, tem aquela coisa de carnaval que você curte tanto no dia, no dia seguinte você sente. Tá batendo agora, né? Tá batendo em você agora. Tá chegando bem forte. Ele aguenta, ele aguenta. Ele aguenta, né? Eu vi vocês no palco chamando o Rony de professor, né? A gente tava falando aqui, quando fala sobre o show, a união de três gerações do pop rock baiano. É isso mesmo? Vocês aprenderam muito com o Rony, Giovanni? Bom, eu só tive minha primeira banda de rock, porque eu sempre fui roqueira. Por causa do Rony. Eu vi ele na TV, cantava um negócio esquisito, umas músicas malucas. Falei, ó, não tô sozinho no mundo, afinal. Então eu posso ter um amiguinho, eu vou fazer uma banda até. E fiz a banda, e fiz outra banda, e tomo até até hoje. Acho que foi, Rony foi pra gente o compositor que instalou, assim, a nossa geração ali naquela época, precisava de um compositor que, de certa forma, desconstruísse um certo tipo de rock, né? Que a gente não tava tão interessado em ouvir. E Rony era essa novidade naquela época, abriu a cabeça da gente pra um monte de coisa, e a gente segue plagiando. E aí? Ele tá ali só de olho, é isso mesmo? Nossa, eu fico muito honrado, porque eu tenho admiração muito grande por eles dois, porque eles são compositores fantásticos, assim, né? Tiago tem uma verve pop incrível, assim, que tá muito em falta, eu digo isso sempre pra ele, assim. Tiago, ele tem uma mão que chega no ouvido da pessoa, e também, e não é banal, sabe? Tem texto bom, melodia boa, canta lindamente. E Giovanni tem uma estrutura musical que é só dele também, e que vai por caminhos que é difícil da gente achar no Brasil, um compositor. Então, assim, são dois compositores e cantores, isso eu gosto de frisar, porque, assim, eu não sou um grande cantor, eu fico babando vendo eles cantando. E eu fico muito feliz com esse comentário, vindo de duas pessoas que eu tenho admiração profunda mesmo, eles sabem disso. Agora se beijar, agora... Pode? Ai, meu Deus. Beijo coletivo. Beijo coletivo. Calma, daqui a pouco, calma. Agora, o bom do carnaval também, principalmente aqui nesse palco, no Pelourinho, são os encontros musicais que rolam, que acabam sendo promovidos através do estímulo aí da Secretaria de Cultura, pra que esses encontros aconteçam. Vocês ainda não tinham tocado juntos os três, né? Eu sei que vocês já fizeram um som juntos, Rony, Giovanni, vocês também, mas os três ainda não tinham rolado, né? Pois é, já convidei Rony algumas vezes pra participar de shows meus. Esse menino aqui, nós somos freguês um do outro mesmo. Como eu tava na casa dele lá em São Paulo, morei, quebrei as coisas, enchia o cinzeiro de cigarro, etc. Convivência. A gente sempre toca junto, mas a gente nunca, acho que nunca, realmente nunca aconteceu assim. Esse encontro dos três juntos no palco, todo mundo cantando umas músicas, uma música uma do outro, essa coisa toda, e trazendo músicas que a gente gosta, que a gente sempre gostou ali em comum. A gente tem que fazer isso toda semana, assim, eu acho. Né? Também acho. Olha só. Demais. Eu acho que foi inusitado. Vai ter que fazer uma malhação. Foi uma novidade. Rony, será que Rony aguenta? Ele aguenta isso aqui, ó. Um encontro desse toda semana. Vou ter que voltar ao futebol pra fazer isso. Não é? É difícil. Eu acho bom. É difícil. Vai, bora, Rony. Vai lá. Pois é, mais um encontro aqui que rolou, né? E vocês prepararam um repertório, como o Giovanni falou, vocês cantaram a música de cada um, né? O Maglória cantou suas músicas, Giovanni, Rony, mas também trouxeram outras canções que são de artistas que são referências pra vocês também, né? Isso. De coisas da Bahia e coisas de carnaval e que, incrivelmente, nós temos o mesmo gosto pra esse tipo de música de carnaval, né? Zanzibada, Cor do Som, enfim, sei lá, Muriô. E aí, essa ideia do nome, né? Essa coisa do... A outra banda da festa é homenagem à outra banda da terra de Caetano, né? Sim. Que é um disco clássico dele, que ele fez muito sucesso. Então, a gente identificou meio que um tipo de som, né? Bem solar desse período e fez meio que uma coletânea desses sons aí que a gente gosta bastante. Pepeu Gomes, Caetano, como o Thiago falou, uma galera... E o Donato, o Gil, né? Agora, Rony, você aqui, eu me lembrei do Radioca. Radioca é um programa que tá na Rádio Educadora, né? Esse ano tivemos mais uma edição... Esse ano não, ano passado, tivemos mais uma edição do festival. Isso. Foi muito legal, trouxe várias bandas aqui pra se apresentar. Bandas inéditas também pra se apresentar aqui em Salvador, né? E o Radioca segue, né? Segue. A gente tem esse programa, né? Que já vai fazer 10 anos. A gente... Enfim, a gente chamava de música independente, mas eu acho que isso já também... Esse título já se perdeu, né? E é como eu falei, assim, que é uma coisa que a gente... Acho que pensa igual. A música, hoje em dia, ela tá aí pra quem quiser lançar a mão, né? Quem quiser ouvir. Não tem... As gravadoras não tem mais aquele poder de te indicar exatamente que você vai ouvir. E aí eu fico um pouco chateado quando algumas pessoas dizem que a música brasileira não vai bem. Eu acho que é um grande momento da música brasileira. Com certeza. Então, é isso. É só procurar. É isso aí. Bom, eu vou ter que te liberar, vocês, porque vocês vão agora bater um papo lá na Rádio Educador FM, tá? Agora é Baiana Assista. Queria agradecer pelo show... Calma, gente. Calma. Queria agradecer pelo show. Foi um showzaço. Muito obrigada, tá? Foi muito legal ter vocês aqui nesse Carnaval. Também poder transmitir pra todo mundo que tá assistindo a gente. Muito obrigada. Agora daqui a pouquinho tem Baiana Assista. E aí eu vou aproveitar pra chamar uma reportagem que eu gravei com eles, com o Russo Passapussa e com o Beto. Bati um papo com eles pra falar sobre Carnaval, falar sobre produção musical contemporânea e muito mais. Roda aí.